Serquilha Lua Lênia da Braum Gamer Show Serquilha Lua Lênia da Braum Gamer Show Vinheta! Pronto, então... A vinheta já foi, tá? É que a gente não... Sabe como é que é as edições, né? Não! A vinheta foi escrita! A vinheta foi o Google falando Lua em Braum Gamer Show Beleza! Então Luga, qual a palavra que você quer brincar com o Google? WTF? Ah, boa! WTF? 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 E agora vamos ver? WTF? Vamos fazer em inglês! Beleza! Vamos ouvir em inglês! Ah, cadê o som? WTF? WTF? Tem que ter um T aí! E agora vamos fazer? WTF? 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 É outra brincadeira Tá bom Desculpa Isso Luke Luke Skywalker Luke Skywalker Sou eu Espera, vamos tentar fazer Luke Skywalker Vamos ver Não, o único jeito de pegar É Luan N Olha o único jeito de pegar NW Gamer É assim não, Luke Espera, não é não É Gamer Show Pronto, esse é o único jeito Luan NW Gamer Show Cara Para entrar no PSP Eu to jogando Para entrar no PSP A gente ta sinfone pra vocês ouvirem Tomara Luan NW Gamer Show Para Eu queimado Me lembro que eu vou lá KKKK KKKK Eu te amo, cara. Eu não tô nem... Eu não tô nem... Eu não tô nem... Eu não tô nem... Eu vou te cair na cadeira, mano. E nem o barulho lá dá. Espera, espera. Beleza. Vamos ver se aí ouve. Olay. Ouviu aí? Até meu. Antes de uma olá olá. Olé. Beleza. Vamos ver. Isso, aumentar o volume. Bugou, internet. Bugou. o 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